olá senhores desconhecidos falando bem vindo a mais um vídeo de Hearthstone beleza galera como eu disse no vídeo de ontem hoje teremos jogar taverna né porque se você não sabe eu expliquei no vídeo de onde assista beleza vamos jogar que falta um dia pra terminar não vi no youtube nada o cavaleiro sem cabeça avança é hora de lutar contra o cavaleiro sem cabeça você receberá as melhores aparecendo as reis de notumbre que a zero tem a oferecer beleza pelo visto é um deck aleatório será tudo aleatório eu acho que é tudo aleatório área de trabalho deixa eu salvar aqui uma print né o cavaleiro sem cabeça avança ok salvar vamos jogar aqui ó aleatório aleatório tá eu não sei se esse barulho é capturado na verdade fez um barulhinho no do light e aí tá agora carrega vou falar uma coisa que aconteceu eu comprei na china da china não fui na china comprar comprei no site da china um cartão de 128 gb dourado dourado que é bonito né aí chegou e aí o investigador de vento bravo falarei sem cabeça Hum, sete cento de sete. Vistas de gato, compra uma nova mão. Vistas de pirata, compra uma nova mão. Ai, como assim? Vistas de pirata, compra uma nova mão. Vistas de gato, compra uma nova mão. Vistas de feitiço, compra uma nova mão. Ou feiticeiro, né? Ah, que legal, mano. Você tá vendo, é mais legal. Tá, se eu puder, eu vou fazer. Se a mão, se tiver mana suficiente, seus feitiços custam dobro, que você lança a segunda cópia deles. Olha que legal. Interessante. Olha o... Olha a coleção de Halloween, que esse cara é um fantasma. Depois que você tá quer atacar, causa três de dano a todos os inimigos. Caraca! Caraca, mano. Ah, não vou deixar ele atacar, né, então. Ahn, calma o quê? No início do seu turno, destrói esse lacai e invoco todas as abóboras sinistras. Saboritos. Ah, não sei o que seria um abóborito sinistro. Não, vou usar você, não. O caminho das trevas é meu destino. Entendi. Tô compreendendo, tô compreendendo. Entendi. Ah, tá, ó. Tá, bom. Isso aqui vai ser bom, ó. Nossa, mas pior que eu matei meu lacai sem querer. Esqueci. Devia ter atacado antes. É, eu vou deixar aquele ataque. É melhor, né? Vocês entenderam? Aquele ali é o poder herói Como é que o povo faz isso com aquilo ali, tá ligado? Então você tem que pensar em jogar. Preparem-se. Os sinos soaram. Protejam os fracos, os velhos e todos os que restaram. Todos os que restaram. Isso aqui vai dar 6 de dano aleatório. Será que vale a pena? Vamos testar agora. Tem que, pelo menos, acertar... Oxe, como assim? Ah, tá. Ah, não vale a pena não, então. Não vale a pena não. Gosto? Ai, caraca. Tá. Isso aqui vai ser bom. Eu não sou 2. Limpei o campo dele. Maravilha. Não vou desculpar! Eu tenho que usar esse aqui agora. Não, beleza. Isso é de menos. É, agora lascou. Mas eu tenho que matar esse cara. Por favor, me desatamos. Nossa, mas você também hein. Será que vale a pena? Acho que é melhor botar esse cara. Ah, mas eu não sabia que ele ia dar 2x essa bala. O que custou a minha alma? Duque suas peças em uma ruas! Dicas que você puxe para vai! Dá uma curada! Quando eu pare de clicar, ele libera o meclique! Ai, ai... Tu está crescendo, beleza! Mas aí tu está criando demais! Tu não está crescendo e tu está tirando só os meus whistys! Brincadeira né?! Brincadeira! Nossa, doeu! alemão os seus pés nunca foram fora de sangue para dedel a hora de sangue para dedel pronto para você ok porque eu estava pensando que vou perder essa eu estava pensando que vou perder muito dano Perdi. Perdi. Também, olha isso aqui, tá roubadão. Perdi. Tá. Eu fiz alguns erros lá. Aquele de volta com os cachorros me deixou pra trás cabuloso. Nossa, mas foi boa essa. Vou agora de outra classe, não vou de feiticeiro não, vou de gato. Tá aí, eu ganhei um pacote, mas não tem que derrotar ele. Ah, vou abrir logo, vou abrir dois pacotes, porque eu tenho cinco aqui. Eu tô ganhando pacote aí, eu tô ganhando, só aceito, né? Abriu um dos trânsito e um do clássico. Nossa, três raros? Hum, maravilhoso, ué. Esse aqui foi um pack muito bom. Bom, 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 gostei, gostei. Vamos mais uma taverninha aqui. Gostei, mano, vou de gato agora. Vou escolher gato. Não sei o que gato faz. É porque pensei que era seu negócio de mago, né? O lado dos feitiços. Aí tá beleza. Fazendo churros. Ai, ai. Eu não sei o que é que fala churro em inglês. Eu acho que eu nunca ouvi churros. Um churro, na verdade. Um churro, tá errado. Um churro. Nossa, meus. Nunca ouvi alguém comendo. Ou alguma coisa assim do jeito. Cavaleiro sem cabeça. É, não adianta, né? Então eu tenho que trocar de classe. Então eu posso escolher essa daqui mesmo. Se eu ficar clicando aqui pra tirar tudo. Isso não adianta nada. Vamos lá. Sono, sono. Um mundo, uma pira. Você luta, mas a roda do retiro gira. Um churro de gato. Ah. Opa. Tudo errado. Ah. Ai, ai. Isso aí é demais pra mim. Se ele... É, acho melhor deixar ele destruído, né? Porque se ele se destruir, já calça ele dando todos os lacais. Acho melhor... Vou colocar só o... Vou colocar o... O do gato tem a ver com feras, como eu imaginei. E o do... Ixi, isso é chato. E o feiticeiro tem a ver com o feitiço, óbvio. Só que aqui no momento eu tô com a mão péssima, cara. O caminho das trevas é do meu destino. O caminho das trevas é do meu destino. O caminho das trevas é do meu destino. Se eu tivesse mais um, de manhã eu colocava esse bicho aqui. Eu vou ter que usar a patada aqui. A cabelinha das trevas é do meu destino. Onde é que eu vou ter que usar a patada aqui? Onde eu ia bater a cara? É, vai... Ah, tá. Entendi. O bala, quase dois danos lá cai. Olha o que, né? Olha o que. Coloquei já uma engatariada aí. Xablau já. Mandei o xablau já. Beleza. Eu vou fazer isso. Tá. Mais uma noite de cara. 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 Mais uma noite. Mais uma noite de cara. 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 Mais uma noite. Mais um bem sitter. Tá brilhante e formado. Esse bicho aqui tá ficando gigante, mano. Já vou botar ele no próximo turno. Vamos fazer negócios. E aí, o que você me fala? O que você fala disso? Ai, você fala sopa na cara, né? É isso que você fala, infeliz. Tá, mas eu sei o que eu vou fazer. Tá, a primeira coisa é... Isso aqui. A segunda é isso aqui. Um, dois, três, quatro. Ok. Um vem pra cá. Negócio fechado. Agora vem pra cá. Tá, a intenção não era essa. Não era essa a intenção. Você vai ter que matar esse bicho aí, senão... Ah, tá. Eu queria matar essa menina, mas não tem como agora. Tá, tomara que ele não conseguiu me matar. O poder horário dele tem 50% de chance de acertar um inimigo. Olha pra cá, velho. Então, é de... Ah, mano. Caraca, velho. Esse negócio de piratas também é bom, mas... Caraca. Ei, parar de gritar aí, maluca! Foi mal aí, galera, por ter gritado no vídeo aí, porque... Tem uma maluca aqui gritando, velho. E eu tô gravando, né? Então... Essas coisas não podem acontecer. Tá. Eu vou de piratas de novo, porque eu gostei. Não, eu vou de terceiro aqui. Agora não vou errar não. Agora vou ganhar. Um, dois, três, quatro Eu sei contar, ó Um, dois, três, quatro Caraca, galera, eu não ganhei nenhum ainda Estou sentindo humilhado Ah, a roda do destino gira Olha o corpo encantado de novo Será que é a mesma mão sempre? Não, não é a mesma mão sempre não Deixa eu passar o turno brigado Isso aqui vai ser bom no turno seis Porque eu vou limpar o campo, praticamente Ah, não, ah, não Esse bicho aí não Ó, cara, cara, isso na sua mão Será que eu espero até lá? Será que eu espero? Esse é a questão Será que eu espero? Não, ele pode tirar algum Ele tem quatro de vida esse bicho aqui, então, né Ele pode tirar fácil Qual aqui é melhor? Uma remoção sobre um cristal de mana Acho que eu vou subir um cristal de mana Beleza Vamos subir um cristal de mana aqui Próximo fundo eu vou ter cinco de mana já Minha alma Depois vão se matar? Ah, não, eles não tem tempo pra se matar ainda Tá, três, dois, beleza Só custou a minha alma Ele pode trocar aqui, né Seria bom pra mim Ah, é Eu já falei, é tudo cinco Ele vai tacar aquele bicho Que é a esperança de ataque Que é mó ruim, tá ligado? Castinga Então Vou fazer isso Brilhante e cromado Agora eu preciso de um De um feitiço que dê dois De dano em todo mundo Talho Preciso de um talho Esse que é o jeito É, posso usar um desse Vou usar só um desse Brilhante e cromado Olha o caminho das trevas De meu destino Olha o caminho das trevas De meu destino Ah, mano Esse cara Olha só Já deixa perfeito pra ele matar Já Já deixa perfeito pra ele matar Fazer o que, né? Quatro, quatro Eu acho Exato Então O melhor aqui Seria fazer isso Porque Senão ele mata com o barrão dele Tá ligado? Melhor matar o mais forte dele Do que ele deixar matar os meus Tacais É Ótimo Que ele usou A família das almas Música Ele tinha um barra um Eita Poxa Tá Tirou meu quatro barra quatro Destruiu esse bicho É bom que ele não vai poder destruir A magureira Se acostou A minha alma Olha você Vamos proteger você Agora ele tá Vai virar um 77 Protegido ainda Ele tem outra Olha que legal Olha que legal Um card só Tá Aí maravilha 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 Poxa Esse jogo tá roubado Tô sentindo uma roubada Nesse jogo Mas Mas O pior é que ele tem um bicho de 5 de dano Mano Ah não Ah não 20 de vida Poxa Essa tabela tá difícil de ganhar Tá Agora sim Agora melhorou Já vou mandar de volta com minha mão Porque né Seis barraões vão provocar Não é todo mundo que tem não Quer mais Não Maravilha 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 Tá ruim não Tá bom Então né Eu posso subir 2 cristais de mana Aqui Acho que eu vou 2 cartas Quer dizer Acho que eu prefiro comprar 2 cartas 1 2 Aí sim E eu ainda vou usar e só Vou comprar um monte de cartas Vou comprar só 2 Vou comprar 4 Nossa Aí sim Deixa eu ver se isso aqui é a melhor opção Caraca Comprei 4 cartas Nossa Ainda posso usar de novo Nossa Aí sim Eu lotei minha mão por causa disso Aí só Nossa Maravilhoso 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 Maravilha Maravilha Bom demais Ó 8 cartas Nenhum túnel eu comprei 7 cartas Não Nenhum túnel eu comprei uma porrada de cartas Não sei quantos foram Foram muitos Tá Deixa eu ver aqui Deixa eu colocar você né Que é mais Mais viável Coloco esse Já dou caldo de dano Já recupero uma vidinha Beleza Beleza Eu vou tentar clonar esse cara aqui duas vezes Porque eu vou ganhar 9, 9, 9, 9 Vou ganhar um monte de vida Matou um bicho Pô Tristezo É Não devo ganhar um monte de vida como eu queria Que bem Não tenho problemas Não Agora a parada aqui é invocar um monte de lacai A parada é invocar um monte de lacai A parada é invocar um monte de lacai Cada um de vocês Pagará caro Glamem por piedade Pois é tempo de desampar Hum Interessante Pois é né Quem é que vai por uma piedade agora De leve assim só Só de leve Ainda vou invocar mais esse aqui Ah pô Tava fazendo a coisa tão linda Tava fazendo a coisa linda Isso aí Parampam Vou tacar esse E esse Cadê deu Eu quero usar o poder da selva pra duplicar né Um fato de mana Se esse bicho tivesse 6 Não Se ele não morrer no prazo no turno né Porque finalmente eu falei que o feiticeiro Eu preciso virar o feiticeiro mais bombado Mas não É o feiticeiro É só destruir um Porque olha só 6, 6 e 10, 10 Bem jogado Rá 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 Hora de sangue Tá velhé E seus pés nunca fundam Lá 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 Vamos dar mais um mais um ó Duas vezes Cabral Cabral Aí sim hein Ataque de raio Ataque de raio Cabeça do cavaleiro Ah tá Ataque de raio Ataque de raio Beleza Beleza Agora foi Né Fala que eu destruí ele Mano Amarão Oyeee Molecote Aí sim Essa tá vendo Foi uma das melhores Eu joguei com todas as classes Esse vídeo aqui foi bom Gostei desse vídeo Vídeo bom que só mano Joguei em todas as classes Derrotei o cabeça de fogo ali E é isso galera Quem gostou do vídeo Clique em gostei Que tem um botão de curtir No facebook Inscreva-se no canal Para se precisar de novos vídeos E compartilhe o vídeo Para que não aconteça E consequentemente Atrás do meu conteúdo Falou F10 Tchau 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 Tchau